Fala pessoal, beleza? Fernando na área novamente aqui O moleque está bem animado Você pararam no pescoço dele? O moleque está levando umas transformações Vamos coletar alguns índices aqui Ok, conseguimos passar Vamos ver se a gente coleta mais alguma coisa aqui antes de... Coxinha de palha Então esse é bem confortável Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá De dia é calmo, né? Mas a noite ali foi complicado Vamos lá ver se a gente faz alguma coisa É, não estava fazendo nada ainda Beleza, tranquilo Vamos lá com o pilhinho aqui O que é que ele está aqui? O que é que ele está aqui embaixo, hein? Um túmulo? O que é que ele está aqui? Eu não sei Nós podemos dizer algo se você gostaria Desculpa te impedir Nós não temos Nintendos Mas nós te deixaremos em paz E obrigado por olhar por nós Vamos lá, vamos lá Não entendi Bem, vamos lá Talvez mais pra frente a gente saiba alguma coisa sobre esse túmulo Vamos lá Vamos subir tudo novamente Desconstrução antiga é bem bacana, né, cara? Não é acreditado, meu Não é acreditado, meu Não é acreditado, meu Oh, Leila Você dorme bem? Não é ruim Esse laboratório está em uma forma ruim Mas ele me inspirou Eu estou no brinco de completar o grande trabalho E você... Você pode me ajudar Oh, sim, sim O que temos que fazer? Amicia, eu preciso do cartão da mesa de lado esquerdo Uh, tudo bem E eu, eu, eu O que eu posso fazer? Nós precisamos de vida para o último passo Hugo, vá pegar uma canção Eu posso fazer isso? Ah, eu posso fazer isso? É... É... Tá, eu tô desperta E agora? 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 phi l E agora? LUCAS! Come see the butterflies! Looks like someone's having a good time! Ec Its getting bigger! Yas. The macula is spreading through his blood. The book says there are several thresholds in the process. e, no ponto de vista, o carrega pode ser perdido. Quanto tempo temos? Muito pouco. Hugo está chegando no primeiro ponto de vista. Meu mestre e sua mãe estão tentando descer o processo. Mas como? O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando em um complexo elixir que permitiam ele ter tempo para preparar. E você sabe como fazer isso? Eu não tenho o conhecimento, mas o trabalho foi inspirado por um livro forbidden, o Sanguinis Itineros. Então, talvez, com o livro... Eu não acredito que não. O Sanguinis Itineros é perigoso. Ele está fechado junto com outros trabalhos no bairro universitário. Apenas chegar lá seria impossível. É um problema de suicídio. Normalmente, sim. Mas se nós nos abrimos do caos atual, nós talvez possamos ter chance. Eu sei o lugar. É na cidade, não é longe de onde eles mantêm meu irmão. Se você está pronto para tomar esse risco, eu posso ajudar você a entrar. Obrigado. Então, eu vou pegar meus patrimônios juntos. Me encontre lá dentro, quando você quiser ir. Nesse caso, você vai precisar de um equipamento. Eu vou pegar isso pronto. Hugo, eu estou muito desculpada. Eu preciso ir embora. Não se preocupe. Eu vou ficar com Lucas. Bom, eu vou voltar mais tarde. Padre, mãe. Você sempre vai estar aqui. Com nós. O que você encontrou? Aqui. É o St. John's Wart. Oh. Ela vai proteger você quando você vai para a cidade. Deve ser uma coisa poderosa. Sim. É uma flor muito boa. Ela parece boa em você. Obrigada. Bem, vamos lá, galera. É a primeira vez que a gente joga sem a participação do Hugo. Aqui eu vou. Ah. 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 Beleza. Agora a bicha não precisa mais de uma oficina para melhorar o que... Não. Isso aqui não é interessante, cara. Beleza. Vou aguardar mais um pouco. Eu espero que isso não seja uma oficina. At last. All right, come on. Aqui. E uma última coisa. Laurenti me disse uma vez que há rosas escutadas ao caminho para o livro. Então, deixe seus olhos abertos. Roses. All right, vamos lá. All right, vamos lá. All right, a sombra das aneias. All right, vamos lá. All right, a sombra das aneias. The first rule of survival is hidden between the legs. All right, vamos lá. All right, vamos lá. Tem de uma... Vermeixa latina. Mais cuidado. Acho que tem mais um para mais cuidado. Falta? Ok, ok. Não. Você conhece ele? Um cão. Eu trabalhava com ele. Ele foi criado. Então é o julgamento para o roubo. Eu não quero encontrar Arthur com esse tipo de coro. Vamos. Vamos. Eu vou abrir isso. Então eu vou cuidar de Arthur. Ok. Então, onde eu vou encontrar a universidade? É o grande bairro do outro lado. Você não pode perder. Você acha que nós vamos ver mais de novo? Eu espero. Você me ganha. Fala! Isso significa que você não pode morrer. Eu vou fazer o meu melhor. Você vai. Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte. Você também. Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte. E aí 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 Não consigo agitá-te se eu faço alguma coisa 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?